E essa música que eu vou cantar agora é lançamento, a gente tá lançando ela agora. Inclusive é a primeira vez que eu canto ela num programa de televisão. Ai meu Deus, como é que é o nome da música? Sofri demais. Oi meu Deus do céu, vamos lá, Éder Brandão! Simó! Errei e não tenho vergonha de voltar aqui Depois de uma semana e meia sem dormir Será que tem um tempo pra me escutar? Não, eu não tô aguentando essa droga de vida Ficar de bar em bar, escravo da bebida Preciso de uma chance pra me desculpar É, eu sei que o meu amor não merece perdão E toda dor que ele causou não foi de coração Sofri demais, longe de casa Quem é que não sofre? Bebi demais Acelerei até meu carro derrubar um poste Sofri demais, brinquei na rua pra limpar meu nome Bebi demais, mas não perdi a honra desse homem Que ainda te ama É, eu sei que meu amor não merece perdão E toda dor que ele causou não foi de coração Sofri demais, longe de casa Sofri demais, longe de casa Sofri demais, quem é que não sofre? Bebi demais Bebi demais, acelerei até meu carro derrubar um poste Sofri demais, brinquei na rua pra limpar meu nome Sofri demais, brinquei na rua pra limpar meu nome Bebi demais, mas não perdi a honra desse homem Que ainda te ama Que ainda te ama Cadê Brondão?